Música Meu coração está em choque Um lado aponta o sul, outro aponta o norte Isso me dói, pois é profundo o corte É de Deus o meu caminho e também a minha sorte Nasceu, cresceu, apareceu, morreu Tropeçou, caiu, não levantou, sofreu E a morte ataca cada canto da cidade Bem-vindo ao mundo moderno, a terra da perversidade Onde as pessoas são um misto de alguma coisa com não sei o que Encontram o prazer em comprar e não viver E a quebrada te oferece o paraíso prometido O vício torna seu coração mais corrompido Deu mole, nego, pô, tomo é tiro Aí cê tenta entender o que é aquilo Minha mente segue a viagem ao relento Pensamento segue lento rumo ao vento Buscar solução, não sou tomada, mas eu ligo Quero mesmo encontrar na quebrada meu abrigo Pegar minha caneta e escrever o meu rabisco Compreender que sem Cristo nesse mundo eu não existo Babilônia já surtou, o coração parou Nem tente me achar que não sei aonde eu tô Tô perdendo identidade, comprando a felicidade Assistindo a crueldade, terra de perversidade Tô perdendo identidade, comprando a felicidade Assistindo a crueldade, terra da perversidade Perversidade, terra, miséria, propaga minha maldade A verdade comprada na estrada da insanidade Formada pela mídia manipulada População escravizada, privada de informação Nosso esforço sempre vai ser em vão E vão usar o lucro pra viver no luxo e o povo no chão É de doer meu coração, eu acredito na mudança A última que morre corre atrás da esperança Com sede de vingança, esse mundo me cansa Busco a paz no meio da guerra O ódio prolifera, isso que gera dor O dinheiro veio só pra confundir o amor As ruas onde eu vivo é tipo filme de terror Uns vem falar de preço e eu venho com o meu valor Aí é nessa caminhada, seguindo eu vou Respeitando sempre os ensinos de quem me criou Com licença, obrigado Se liga pra palavras básicas pra se chegar em qualquer lugar Mas hoje em dia o dinheiro corrompeu meu povo Trocam sua essência por qualquer troco no bolso É foda, mas ainda tenho fé em Deus Que um dia ele terá orgulho desses filhos seus Falam de educação e acham que tá certo Desvalorizam os professores, base do projeto Falam também de saúde, tão de sacanagem Morrer lá no corredor é realidade Querem julgar o cabelo enrolado do neguinho Mas quem rouba mano tá de colarinho Aqui nesse lugar o sistema é violento Se você tem dinheiro tá livre do julgamento Lugar onde você vê de perto a desigualdade Brasil, terra da perversidade Tô perdendo identidade, comprando a felicidade Assistindo a crueldade, terra de perversidade Tô perdendo identidade, comprando a felicidade Assistindo a crueldade, terra da perversidade O que me dói é saber que meus amigos nessa vida eu já não vejo mais Que tudo mudou, que o rolê acabou Que só saudade ficou Pra continuar vivendo, pra não ficar sofrendo É difícil encontrar um lugar bom pra se viver Enquanto tu tá ali tentando sobreviver Na madruga é complicado dizer quem é quem Seu amigo, seu inimigo E quando a casa cai tu já não vê ninguém Passado, presente e futuro Como eu dava tudo pra sair fora do muro Só se vê quem é quem, não conhece ninguém Na quebrada mocinho, se corrompe também Como o ditado diz, não vou pagar de bobo Não vou ser ovelha em matilha de lobo Tô perdendo identidade, comprando a felicidade Assistindo a crueldade, terra de perversidade Tô perdendo identidade, comprando a felicidade Assistindo a crueldade, terra da perversidade Tirei o retrato do mundão, enxerguei tanta petição Mulher em prol de ostentação, vivendo sem motivação Ver tudo errado já virou pressagem Minha parte eu faço, não pago de otário No mal me destaco e vivo com o culhão De que se é ser do bem no meio da perversidade Querem falar de amor sem respeitar a desigualdade Aqui não tem paz, aqui não tem sinceridade Não tem nenhum filho da puta sem maldade É verdade, a mentira cresce, às vezes prevalece E pro menor talentoso, restou só um 5-7 Nessa prece vou pedir a Deus pra cuidar desse mundo Na caneta muita treta, a ideia pra vagabundo Me aprofundo no escuro, vejo uma forte luz Não se esqueça do seu preço que foi pago por Jesus na cruz Impossível é possível, tenha fé, amigo Rap é compromisso, esqueça o inimigo Seja forte que Deus te conduz Tô perdendo identidade, comprando a felicidade Assistindo a crueldade, terra de perversidade Tô perdendo identidade, comprando a felicidade Assistindo a crueldade, terra da perversidade E aí Tô perdendo identidade, comprando a felicidade E aí E aí Obrigado.